Não é exatamente isso, uma cena revoltante, uma covardia muito grande com esse senhor de 53 anos. Nós estamos na casa, no local onde tudo isso aconteceu. Foi bem aqui, bem próximo aqui dessa mesa, onde esse senhor usava para trabalhar. Aqui funciona uma pequena oficina, Fred. Esse senhor, como eu disse, de 53 anos, ele sofreu poliomielite quando ele era criança. Há cerca de dois anos, teve um AVC, portanto, trabalhava ali com muitas limitações. Lutava aí para trabalhar e era um senhor também muito querido aqui no bairro, tem vários amigos. E essa pessoa bateu no portão e já veio direto com uma barra de metal, uma barra de ferro. Bateu três vezes na cabeça dele, parece nas imagens que atinge o braço, mas foi na cabeça. Inclusive, a mancha de sangue que aparece, aparenta ser no braço, mas é justamente o sangue da cabeça que escorreu. E ele está em estado muito grave no gol, justamente por conta dessas pancadas. Vamos conversar, então, com uma testemunha, uma pessoa que acompanhou tudo isso, viu as imagens, para contar mais detalhes para a gente desse caso triste. Muito boa noite para a senhora. Queria saber se a senhora tem noção do que essa pessoa veio fazer aqui. Esse senhor, ele tinha algum inimigo, alguma rixa, algo que motivasse algum tipo de vingança? Boa noite. Boa noite. Olha, no meu entender, não. Ele não tinha rixa, assim, gravíssima, não. Assim, eu tenho uma leve... Eu tenho uma leve suspeita, assim, uma leve... Ai, como eu vou te dizer? Uma senhora tem uma leve suspeita por um desentendimento com vizinhos de muito antigamente. Mas a senhora não pode afirmar, né? Não posso afirmar. Fora isso, não havia nada que fizesse com que alguém viesse de propósito para fazer esse tipo de coisa? Não, não. Tanto que ele não conhecia essa pessoa. Essa pessoa não é aqui do setor. Já vi ele algumas vezes passando aí na rua, mas ninguém conhece, ninguém sabe o nome dele. Não sabemos quem é. Há informações de algumas pessoas que suspeitam que ele seja um usuário de drogas que ronde aqui a região? Sim, sim. Há uma que ele é usuário de drogas. É tanto que nas imagens a gente vê que lá fora ele dá, assim, uns... É o jeito dele de que está bêbado ou drogado. Agora, esse pedaço de metal, nas imagens a gente não consegue ver quando ele chega ali no portão, né? A senhora acredita que ele tirou da mochila? Você estava com ele ali em algum local? Sim, eu acredito que ele tirou de dentro da mochila. E ele veio certeiro para fazer essas agressões, porque quando termina, quando ele termina de agredir, ele vai embora correndo, né? Sim, sim. Ele veio com a certeza de que o que ele tinha que fazer, ele, né, agrediu o meu conhecido, né? Ele veio pronto para matar ele mesmo. Ô, Revana, a Revana está me ouvindo agora. Como é que está, né? A senhora teve informações dos médicos hoje. Oi. Ô, Revana, desculpa eu te interromper. Oi, Fred. Pergunte para a nossa entrevistada, eu sei que ela está ouvindo também, esse rapaz, esse agressor, isso está aparecendo no vídeo. Ele chegou a falar alguma coisa, Revana, quando bateu no portão, ou ele só bateu no portão e calado entrou? Fred, ela está te escutando, eu vou pedir para ela responder, por favor. Ele disse alguma coisa, a senhora conseguiu ter essa informação de quem estava aqui no momento? Sim, assim, a esposa dele falou que ouviu muito, sim, não entendeu, mas ela entendeu que ele falou assim, eu te avisei, sabe? Mas a gente não sabe o quê, não sabe o porquê que ele falou isso, porque ele não conhecia ele, a gente, ninguém conhecia ele aqui. E o pedido da senhora, inclusive, a gente tem as imagens aí, né? A gente conseguiu frisar a imagem do rosto dele, é justamente para que quem tiver pistas para denunciar para a polícia? Sim, denunciar para a polícia, e nós, familiares, queremos justiça, queremos justiça, que eles vejam, olham isso com carinho, né? E que queremos justiça, porque ele é uma pessoa que não faz mal para ninguém, trabalhador, sabe? Tem as limitações dele, mas ele não fazia mal para ninguém. A senhora teve informação hoje do hospital, né? Até nós já havíamos conversado isso antes, de que ele está em um estado de saúde bem grave, né? Sim, o estado de saúde dele está bem grave. Teve uma espécie de hemorragia por conta daquelas pancadas na cabeça? Sim, ele teve hemorragia, no primeiro exame deu hemorragia, e ele fez outro exame, estamos esperando o resultado, né? Não sabemos como é que está hoje. Aí, Fred, a gente espera que essas imagens realmente ajudem a encontrar essa pessoa, e que ele esteja preso e explique o porquê entrar nessa casa justamente para agredir esse senhor, né? Como a gente percebe nas imagens, e eu até já falei aqui no comecinho do ao vivo, né? Parece realmente ser uma pessoa que veio especificadamente para poder cometer essas agressões, né? Já bate no portão, espera a pessoa e já vai em seguida com essa barra de metal para bater na cabeça dela, né? Eu volto aí com você, se tiver mais alguma pergunta também, a nossa entrevistada está disponível. Obrigado. Obrigado.